Eu quero saber se tu consideras que estás a concretizar o potencial que disseste que tinhas, de uma forma ainda que simbólica, em 2017. Acho que sim. Acho que estou com um trabalho consistente e acho que estou a justificar isso. Por isso é que eu digo que fui adicionando conceito, porque lancei o Morphine, lancei o Eden e o Android completamente descomprometidos uns dos outros. E depois, quando quis compilar as restantes faixas que tinha feito na quarentena, achei por bem incluí-los no projeto. Conceptualmente fez-me bem sentido, só não me fez tanto sentido esteticamente. O discernimento do gajo vale dinheiro, estás a ver? Sim. Tipo, ele estar numa sala a dizer isto é um hit ou não é, vale dinheiro. Eu como sei que sofro bué, por antecipação já tenho mecanismos de defesa e tento mentalizar-me como estou um bocado a cagar. Mas estás mesmo a cagar? Não, não estou. Como é que tu dizes? Estou sofrendo de ansiedade, mas mentaliza-me que me estou a cagar. Porque é a melhor forma que eu tenho de lidar com as coisas, mano. É tipo, já para concertos parece que é a mesma coisa, parece que tenho que vestir uma persona. Existiria um instinto sem esse pessoal? Sem o Benji Price, sem o Billy Verdasca? Existiria, mas não tinha os strides que tenho agora. Há um impulso que me leva a fazer isto, estás a ver? Mas preciso de... Era o que eu estava a dizer, não é um one man show. Preciso de dar uma alta à minha volta para aprimorar e para lapidar um diamante em bruto. Ele disse, pá, o meu plano A é a música, o plano B é a música, o plano C é a música. Se o plano C não der, o plano D é a música. E eu tipo, mano, é assim que tem que ser o mindset, bro. Tem que ser tipo, se eu quero fazer disto de vida e já assumi que quero fazer disto de vida, tenho que ser workaholic a este ponto. Tipo, a minha vida tem que ser estúdio. Eu inibia-me, do tipo, estou num estúdio de alguém, ai, está aqui uma melodia mesmo fixe, mano. Mas estou com ansiedade, não me apetece ir ao mic, tipo, estar lá a cantarular, ou a desafinar, ou whatever, só para ficar com uma ideia. Então, só que agora eu prezo, boé, esse impulso, o primeiro impulso. Agora, se for esse seguro de ti próprio, Francisco, podes ser um anticupidão. Já pensaste nisso? Tu estás um anticupidão. Tu queres vir aqui, lavar roupa suja. Portanto, eu vou dizer-te que desde que me revelaste isso, eu nunca mais tive conversas desse teor. Não sei se reparaste. Corrigi o comportamento e não reparaste, mano. Ah, reparo! Não, não, eu reparo nas coisas. Não, não, não. Sabes porque a chave de toda a relação, principalmente relações mais próximas do que as românticas, como é a nossa, é a comunicação aberta. E por isso, deixa-me perguntar, este pinga-amor, Não, o terapeu está aqui, sou eu. Qual é a tua linguagem de amor? Mas basicamente tivemos a fazer um exercício de escrita que era eu mandei-lhe uma parte de uma letra, ele completou, eu ia completando, ele ia completando, e depois gravei. E assim é ok, isso é tipo, não vou meter ghostwriting, se eu lançar esse som eventualmente meto-te na letra que fui eu e outro, não. Ok, é lá. Porque nasceu de um exercício de escrita. Eu estive a ver os créditos deste teu álbum e tinha lá alguma escrita, tinha do Benji, e tinha outra, ou é um erro de submissão. É, no Spotify? É. No Spotify a música escrita por, também quer dizer composição. Composição, ok. Então, não molo, fui eu tudo que escrevi. Menos os featurings. Os featurings foram os featurings que servem. Ok. Não é uma cena tipo, é porque é assim que eu faço, não sei. Não que eu seja tipo... Não há que haja regras, não é? Eu não tenho, não imponho. Não tinha, não há nada que tu podes... Basicamente, ninguém te pode dizer que tu não podes fazer isto ou aquilo, não é? Tenho músicas que são referões... Os colegas da Pisa? Que sou eu a cantar. Referões que sou eu a cantar, mas foi o Benji que escreveu. Foi o Benji que fez as melodias, por exemplo, coisas assim. Só que isso, tipo... Para nós, acreditar isso ou não é o... É o... Sei lá. Referão, vai, mudias... É tipo só preciosismos. Certo. Ok, mas não achas isso importante? Eu não acho que seja muito importante. Mas não achas isso importante? Creditar? Sim, acreditar as pessoas todas que fizeram parte do processo. Acho que é importante. Nós é que nos estamos um bocado a cagar, porque é tipo... Som que nós estamos a fazer... Descomprometidamente. E estamos em estúdio a fazê-lo. Imagina. Eu faço um som... Estamos num processo tipo criativo os dois. Ele fez o beat, eu escrevi os versos, ele fez uma melodia para o refrão, mas eu escrevi o refrão. Tipo, nós não nos preocupamos, se calhar devíamos, mas não nos preocupamos em dizer isso tudo. Adorei essa voz na tua cabeça, se calhar devíamos. Eu às vezes vou pensando à medida que falo. Isso é um pequeno polícia na tua cabeça. Não, e naturalmente é um pequeno polícia na tua cabeça. Se calhar devíamos. Porque há uma boa coisa... Se tu se sentes assim, tudo bem. Aquilo que te dá até é uma boa prática na indústria, basicamente. Além de poder, por exemplo, dar um contributo historiográfico, se daqui a 50 anos forem pegar nessas faixas do ponto de vista historiográfico, se tiveres lá essa informação, é fixe. Ou o vosso legado, se quiseres dizer assim. Pois é fixe para proteger em termos de direitos. Até é fixe ter um easter egg que eu posso desvendar. Olha, desvendava aqui. Está a desvender. É. O Opus Magno, que é um som que eu tenho. Sim. De 2017 ou 18, não sei. Foi exatamente esse processo que eu disse. Foi. Os versos são meus. A produção é do Eusémi e o Bohemian, é do Benji. A melodia do refrão é do Benji. E a letra é dos dois. E sou o que é canto. Mas nós não acreditámos nisso por... Sim. Nem tens que fazer isso, bro. Nem tens que fazer isso. Nem pensámos muito nisso. Mas não é uma coisa que... Não tenho estigmas. Sim, sim. Só que imagina, na música, enquanto área de produção artística, não existe tanto essa prática de acreditação do trabalho coletivo. Como nos filmes, como percebes, no cinema, no teatro, nas artes plásticas, há toda uma acreditação de quem está envolvido na produção, porque aquilo é visto como um trabalho coletivo de tal forma, que é tanta gente, que se coloca lá tudo. Olha, mas por acaso vou dizer uma cena engraçada que aconteceu há pouco tempo. Então. Agora, nas músicas para o festival da canção, nós fizemos uma música da April Live, lá na Moon House. E nós fomos os únicos que acreditámos todas as pessoas. Fizeram parte do processo. Já. Então, basicamente, estão lá sete pessoas na criação. Depois, aqueles comentários tipo, se era preciso sete pessoas para fazer esta música, e tal, e tal, e tal. Estás a ver? E há outras pessoas que só têm creditado um nome, mas que nós sabemos, e é público, estás a ver? Porque as pessoas se identificam no Instagram e etc. Que teve mais pessoas na produção da cena. Mas eu, por acaso, acho que no festival da canção, pelo menos, não que eu seja um consumidor de festival da canção, mas do pouco que eu sei, normalmente aparece sempre quem escreveu, quem produziu, quem fez isto e aquilo. Pelo menos o ano passado, porque eu ouvi. Não faço ideia, nem sei quem vai apostar da canção. Mas eu estou a dizer que eles acreditaram mesmo em toda a gente que esteve no processo. Toda a gente, é. E não colocam só uma pessoa a escrever. Mas isso é uma discussão que temos tido ultimamente, porque o Benji até defende que tu estares na sala és parte do processo. Só estar? Compreendo. O validar, o opinar, tipo, é meio que uma produção, tipo, não sei como... Executiva, não é? Executiva, sim. Mas a pessoa faz parte do processo, mas como é que tu vais acreditar isso, não é? Tu podes acreditar só de nome. A questão é que dos créditos, muitas vezes, é para a distribuição de rendimentos futuros. E depois, quando tu acreditas, é para que aquilo seja identificado. Exatamente. Se tiver tudo contratualizado. O KNOS também já fez cenas dessas. Quer dizer, há gajos que só estiveram numa sala e que recebem dinheiro de sessões... O Rick Rubin é pago para isso. Sim, exatamente. Tipo, o discernimento do gajo vale dinheiro, estás a ver? Sim. Tipo, ele estar numa sala a dizer isto é um hit ou não é, vale dinheiro. Porque lá está. Ele falha pouco. Então... Ah, mas isso faz sentido, não é? No teu gosto falha pouco? Eu gosto do Rick Rubin. Estou a perguntar-te, genuinamente. Acho que ele tem bom gosto. Ok. Por acaso, o discernimento que eu gostava mais. Eu não gosto nada do Rick Rubin. A sério? Tenho imenso respeito, atenção, pela figura, por tudo o que dizem dele, acima de tudo. E por muito daquilo que eu sei que ele fez, porque eu também obviamente não conheço tudo daquilo em que ele esteve envolvido. Pá, mas não consigo gostar da generalidade das coisas que eu conheço. Mas é valorizado? Sim, sim, sim. Nessa conversa? Há pessoas que pagam por isso? Então há de ter valor para alugar? Claro. Eu vou dar início à sessão, então. Eu acho que sim, eu acho que sim. Quem é que está aqui connosco? Porque, calma, não é quem está aqui connosco. Ah, vais dizer a lenga-lenga do que estou. Não interessa. Como começa, é desinteressante quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. À minha esquerda... Distinto. Chico. Chico? O Chico. O Chico, o Chico. Sou o Castro. O meu nome é Chico. Eu sou o Castro. Eu sou o Chico, mas sou o Castro. Atrás da Câmara. Estou o teu género, perdão. E toda uma live audience. É, eu nunca tivemos aqui tanta gente nos produtos. É verdade, é verdade. Estou-me a sentir mesmo intimidade, meu foda-se. Um aplauso. Isso. Sim, senhor. Um aplauso. Então, deixa-me dar continuidade, na verdade, a esta conversa. Com o primeiro refrão que eu ouvi teu. I got potential, I Quentin. Já, foi bem o cartão de visita para o bem da gente. Para mim foi. Com que intenção é que escreveste isso? É uma intenção bem fraca. Não, não vou estar aqui a intelectualizar. Então, o Quentin Miller tem um som que é o potential. E eu acho que o Quentin Miller é underrated. Certo. E achei que era, I got potential like Quentin. Se eu cuspo assim, já sou. Ah, depois tem a parte do vendido. Exatamente. Escrever para outros, blá blá blá. Ser pago para escrever para outros, etc. Mas eu, na altura, nem escrevia para outros. Portanto, foi meio que, foi um presságio. Foi. E também a figura dele, simbolicamente, o pode ser. Só que quando tu dizes, I got potential, aí tens um, pelo menos, um duplo sentido. Consideras-te a ti ter potencial. É aquilo com o que estás a identificar. Considero-me underrated. Na altura. Sim. Consideras-te tens um potencial a preencher. Agora que lanças o teu primeiro álbum. Também foi aquela dica do rapper. Foi a arrogância, não é? Claro que é. Mas eu agora vou tentar fazer uma exploração do que isso poderá ou não significar. Ok. Vais escavar fundo num refrão que não diz assim. Não, porque eu não estou... Eu não quero saber do refrão. Ok. Eu quero saber se tu consideras que estás a concretizar o potencial que disseste que tinhas, de uma forma ainda que simbólica, em 2017. Acho que sim. Acho que estou com um trabalho consistente e acho que estou a justificar isso. E acho que hoje em dia já não... Acho que estou corretamente condutado e acho que o meu valor é... Se bem que o cadáver também fala um bocado disso. De eu achar que a obra não é valorizada e que vai ser valorizada no sentido póstumo. Mas não achas que isso é o que toda a gente diz? A parte dos artistas dizem isso, não é? É, acho. É tipo, eu sou uma pessoa que a me dá que é que dá valor, não é? Sei que eu também digo, digo nesse som, a cena do É Boa Estranho agora está a desconstruir isto, que saiu o Genius hoje. Mas eu digo... Por isso é que eu digo também o epitáfio escrito acima do meu nível. Porque há o perigo disso, por exemplo, após a morte, não só ser valorizado, mas ser subvalorizado. E há até o perseveridade. Transcêndido? Ou seja. Transcêndido? Mas tu... E assim já não és underrated e és overrated. Só porque morrestes agora? Só porque morrestes, claro que sim. Já ouvi a extinta antes dele morrer, pá. Só ouviste agora isso. Ainda não tens 27. Não. Pronto. Ainda tenho... Para-te para a crise. O... Com que... E com que... Vamos dizer... Olhar é que vês o público. Não sei se consideras que é o público que tu vai sobre ou sobrevalorizar. Mas parece que eu quero dizer. Quando tu pensas... Ok, vou receber reconhecimento ou não a título póstumo. Tu queres que esse reconhecimento venha? Eu acho que preferia quando ele estivesse vivo, não? Já. Era mais fixe. Mas há-te sempre a ver alguma coisa que vem para o estomamento que tu não controles. Portanto... Achas isso mesmo? Tipo, achas que vem algo melhor depois de uma pessoa morrer, não é? Tipo, imagina, tu daqui a 30 anos... Nem que seja aquelas pessoas... Ah, mas eu até era... Isso é esse tipo de comentário, não é? Não é? Mas eu até era uma boa pessoa... Ué, depende da morte, meu, da pessoa. Na que a pessoa morre. Com que idade é que a pessoa morre. Depende isso. Uma pessoa muito velha. Isso, claramente depende. Estás a ver? Tipo, o Jeff Buckley. Roué é novo. Existe sempre aquele mito à volta do nome. Se morresse, tipo, aos 70 anos. Sim. Será que existia? Depende da dimensão da discografia. Sim, depende. Mas estamos a falar de um álbum. Sim, sim. E morre, afogado, olha lá como é que foi. E depois, tipo, é tudo... A parte de ser afogado importa? Importa, importa, claro que importa. A morte da pessoa importa, eu acho que importa. Se for uma coisa trágica, se não foi... Sim, 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 se for. Tipo, isso tem tudo a ver se morres, tipo, aos 80 anos, tipo, Paulo Gonzo. Se for uma morte inesperada... Imagina o Paulo Gonzo fazia Os Jardins Proibidos e morria, tipo... Sim, sim. Faz a ver, tipo, imagina o suicídio. Um suicídio do Paulo Gonzo, tipo, 3 dias depois dos Jardins Proibidos. Ei, mano, tipo, o nome dele era muito mais sonante que era hoje em dia, tenho certeza. Quando tu disseste Paulo Gonzo, veio-me à cabeça Paul Walker, que é a morte perfeita para dar continuidade ao amor. Ele morreu a fazer aquilo que foi conhecido a fazer, entendo. Exatamente. E se trocares um par dessa pessoa, em vez dessa pessoa tinha morrido outra. Na mesma situação? Ya. Imagina o... É, pô, mas vou estar a meter este cenário. Mas pronto, é um cenário hipotético, não me levem a mal. Se em vez do Zeca Afonso tivesse morrido, tipo, o José Mário Branco, na altura... Ok. Percebes onde é que eu quero chegar? Pá, eu não sei como é que eles morreram. Não, o Zeca Afonso tinha uma doença. Ok. Pronto, era uma... Foi... Eu não sei se era Parkinson, não sei. Mas era uma morte que era esperada, estás a ver? Mas o que eu estou a dizer é, o espólio dele não ficou melhor... Pá, é um artista genial, obviamente. Mas acho que o espólio dele não ultrapassou dos pares dele. Em parte por causa das circunstâncias da morte. E pela altura em que foi... Sim, que é prematura, claro que sim. Opá, mas o simbolismo do Zeca Afonso para a população portuguesa é diferente? Sim, não vou comparar com o Paulo Walker. Não, 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 não estou a comparar com o Paulo Walker. Eu estava a pensar no teu cenário hipotético do José Mário Branco. Estava focado nesse binómio. O... O Zeca Afonso tem a canção da liberdade. Ok. Acho que é difícil de comparar isso. Por isso, mas se tu me dissesse... Assim, em vez de morrer... Eu não sei quando é que o Zeca Afonso... Sim, eu... Mas se tivesse morrido a Amália Rodrigues... Percebes? Uma artista que também tinha tido o seu apogeu e ainda era muito respeitada. Sim, mas a Amália envelheceu sempre muito bem. Consideras? Consideras. Eu não sei, não faço ideia. E... Pá, e sempre se sentiu bem a presença dela. E era engraçada a forma... Tipo, aberta com que ela lidava com o assunto de um dia ir morrer. Não sei se já viram, tipo... Não, não, não. Tipo, ela em entrevistas a dizer... Pá, no dia em que eu morrer, quero que esteja toda a gente a chorar. Quero que toda a gente chore. E era uma pessoa que falava abertamente. E quero... E por acaso, grande ironia é ela ter morrido no sono. Estás a ver? Porque era um desejo dela. Ela disse isso numa entrevista. Ok. Que queria morrer em paz. Tipo... Não queria notar que estava a ser levado. Mas isso é uma... Imagina, uma pessoa que morre à noite, na cama, pode não ser durante o sono. Já pensaste nisso? Yeah. Estava a pensar enquanto dizia isto. Estavas para estar na cama a acordar e morreres. E tu sofreres durante aqueles segundos finais. Mas queremos acreditar na ficção? Sim, sim. Só estou a dizer que não é necessariamente... Ninguém sabe, não é? Só ela. Só ela que sabe. Só ela é que sabe. Mas, por exemplo, se o Zé Gafonso morresse em 74, no dia da revolução... Eita, percebes o boost que era? O boost que nem precisa estar a saber, mas era ainda mais mítico que é que é hoje em dia. Pois. Era o mártir? Era o mártir, exato. É a música da liberdade, não é? É a música da liberdade, não é? É a música da liberdade, não é? É a música da liberdade. Não pode ser hoje, irmão. Mas, sem querer incomodar-te para falar do teu projeto... Ok. Posso falar um bocadinho? Podes, sim. Só se me permitires. O que é que precisas? Só para abrir... Eu estava a perguntar-te a propósito do potencial e do legado, porque isto pode ser eu a intelectualizar demasiadas coisas, que é uma tendência que eu tenho. Porque eu vejo em ti um olhar de processo, tanto na tua escrita, em termos artísticos, como na forma como te expressas sobre o teu trabalho. Uma visão de processo. Tu falavas sobre este álbum, sobre a ideia de adicionar conceito. Numa entrevista que deste recentemente, utilizaste a expressão adicionar conceito. Porque constróis paulatinamente e com escalas temporais diferentes. Imagino eu, interpreto-o daí. E vais colocando ideias sobre ideias e é um processo que dá isso. É uma ideia que depois é decantada, como algumas pessoas fazem. Percebes o que eu quero dizer? E aí, porque depois há narrativas que surgem inconscientemente. Tipo a cena da latência. Depois há pessoas que dizem até faz sentido, não sei o que, tens demorado este tempo a fazer isto e agora tens demorado o tempo. Há coisas que depois acontecem que eu não as vou negar enquanto conceito. Porque até podem ser coisas que tu não, não premeditadas, que tu não pensaste que ia acontecer, mas que podem enriquecer a narrativa da cena. Ok. E qual é que é a tua preocupação com uma coerência conceptual? No caso desse de adicionar conceito entre as coisas que vais adicionando e basicamente fechaste um bloco, imagino, ao longo deste processo. Tu faz algumas músicas, fechas o bloco e depois vais adicionando conceito. E até tens uma coisa muito engraçada, desculpa, só para ilustrar o exemplo que quero dar. Que tu referes, em algumas músicas, a receção do público de outras músicas que saíram no mesmo álbum. Se as pessoas constroem um álbum todo de enfiada, as referências internas que vão ter vão ser meramente conceptuais. E não já de receção que a outra música teve. Já não sei em qual música tens uma referência ao marfim. À forma como as pessoas lidaram. Ok. Agora não tenho presente. Nem eu sou. Mas eu daqui a um bocado lembrar-me aí. Percebes? E portanto, eu acho muito engraçada essa visão de processo. Estou a tentar lembrar-me também. Numa faixa? Numa barra de uma faixa? Sim, sim, sim. Ah, não. E tens uma mais evidente que é o Android nos fones. Nos iPhones. Ah, pois é. Essa é a mais evidente. A do marfim até pode ser mais indigo. A do marfim, não sei se não estás a confundir com a referência ao B fachada. Não sei. Imagina, no diabo eu digo essa do emburre-se e a malta pôs Android nos iPhones. Nos iPhones, exatamente. E também digo, a cena da Lachivia de Talher e o fugir dessa fachada ainda te falta seres mulher. Ah. A referência ao B fachada. Sim, mas não... E no marfim tenho também a referência ao B fachada. Mas cá, não é isso que está a falar. Não, não foi isso. Não, não era isso. Fogo, então não me lembro. Se eu me lembrar, eu digo. Mas entendo-se o que eu quero dizer em termos de processo e do acrescimento. Mas lá está, isso também conta uma beca o processo que foi fazer este álbum. Porque foi o gap entre as músicas que originaram isso. Por exemplo, o Android saiu em 2021 e eu estou a lançar o álbum em 2023. Então é normal que já tenham referências, pá, referências das músicas e relativas ao lançamento das músicas. O marfim tem... vai fazer três anos em maio, março, não, março, abril, maio, foi nesse ano, no meio desses três meses. E pá, quando eu lancei o marfim não estava à espera de que fosse o primeiro single de um álbum, se quer. Por isso é que eu digo que fui adicionando conceito, porque lancei o marfim, lancei o Eden e o Android completamente descomprometidos uns dos outros. E depois, quando quis compilar as restantes faixas que tinha feito na quarentena, achei por bem incluí-los no projeto, porque achava que fazia sentido, só não me fez tanto sentido, conceptualmente fez-me bem sentido, só não me fez tanto sentido se calhar esteticamente. Eu reconheço que são faixas que... Pá, o Benji até deu um remaster nas faixas e etc., mas eu reconheço que esteticamente se calhar as malhas estão noutro universo das restantes. Até porque inevitavelmente evoluímos ao longo destes dois anos. Por isso é que eu digo que foi um livro que começou do meio, tipo... Um livro que começou do meio? Já, porque só dei o... Eu gostei de que tu dão um livro. Porque eu já tinha capítulos disso escritos antes de sequer ter uma introdução a esses capítulos, percebes? Mas não é um álbum que viva, boé de uma narrativa. Certo. Sim, isso também é evidente. Mas eu perguntava-te sobre a coerência porque parece que a Catrina, na minha leitura do álbum, é o elo de ligação, passando o pleonasmo, em termos conceituais, que crias quase como uma origem, para mim, daquilo que são os sentimentos que vais expondo no texto. E foi criado, pelo menos o verso, foi criado posteriormente. Foi uma das últimas coisas que eu escrevi. E tu sabias que ia inaugurar o álbum? Sim, sabia que tinha que o introduzir da forma certa. Para perceberem estas referências, caso ainda não tenham ouvido, podem ouvir o álbum do Instinto, Latência. Temos aí um patrocinador, peraí, deixa-me interromper, agora que fizeste a referência. Anda cá, anda cá, anda cá. O barão de Gondomar. Never fold clothing. É piso? É piso? Nem sei. Eu estou a gozar, mas ainda nem vi. Temos que apoiar o nosso amigo Cien. Um gondomarense de gema. Exatamente. Um dos mais promissores gondomareenses. Charot de Cien. Se não o mais promissor. Se não o mais, concordo. Cá está. Caso estejam apenas a ouvir esta versão do podcast, confiram no YouTube. E deixar claro que eu quero só elogiar aqui o Cien, são lá a parte, porque ele achava que eu cabia num M. É pá. É um M para ti a ficar. Eu trouxe-me, não é mesmo? Subiste o ego do Castro durante tipo um mês. Eu trouxe-me. E diz-me uma coisa, bro. Lançaste o álbum esta semana, esta semana aqui, a situação não está a ser como estavas a achar que ia ser. Não está a ser. Porque imagina, eu penso sempre que se fosse eu a lançar uma merda assim que investisse tanto tempo, eu, por começar a honrar-me uma semana antes estava-me a honrar. É certinho, estás a ver? Ansiedade ao voto. Eu conheço-me nem... E depois se calhar nunca ficava tipo à espera de boas coisas, estás a ver? Ou ficava sempre à quente daquilo que eu... Ou se calhar podia ultrapassar o que eu estava à espera, mas ficava sempre... Achava que podia ficar melhor, estás a ver? Eu como sei que sofro é por antecipação, já tenho mecanismos de defesa e tento mentalizar-me que me estou um bocado a cagar. Mas estás mesmo a cagar? Não, não estou. Como é que tu dizes? Sofro da ansiedade, mas mentalizo-me que me estou a cagar. Porque é a melhor forma que eu tenho de lidar com as coisas, mano. É tipo... Já para concertos parece que é a mesma coisa. Parece que tenho de vestir uma persona para não estar tão... Irresulta, portanto. É tipo... Tentar nos concertos, para mim, foi mais difícil do que a cena de lançar música. Se bem que agora para a latência estava bastante ansioso. Por terem várias faixas, por ter a cena da apresentação a ser preparada, por ter... Mesmo a cena da pressa foi um bocado diferente do que eu estou habituado. Tipo, desta vez senti que estava mesmo a fazer... Estava mesmo a criar uma rampazinha para depois lançar... Fomos submetendo alguns órgãos de comunicação social e quem quis divulgar divulgou e recebi toda a gente no estúdio para ouvir um projeto meu, que é uma cena que nunca tinha feito... Mas foi uma cena que me deu o gosto de fazer. E tu veres a reação deles, não é? Ouvir aquilo que estás a fazer. Ter o feedback instantâneo é sempre... Dá para ter uma ideia mais clara das coisas. Mas tem piada porque é um álbum que não é unânimo. Tipo, ninguém me diz que... Não há uma faixa que é a favorita. Percebes? Mas acho que se tivesse que escolher uma, que a malta tem dado mais feedback, o Katrina. Sim. Mas não era unânimo. A malta ia ao estúdio. Eu pensava que ia dali tirar uma ideia de... Será que ainda posso fazer um segundo videoclipe para uma faixa que as pessoas gostem mais? Mas nem consegui tirar conclusão nenhuma. Porque as respostas eram sempre boda-dispas. E... Bem, agora estava numa linha de pensamentos. Entretanto... Mas sim, é isso. Tipo, senti que as coisas estavam a ser preparadas de forma diferente. Mais profissionalismo, mais... Isso tira-te um bocado de pressão porque sabes que estás a fazer a coisa certa. Mas mete-te pressão porque sabes que estás a abolir. Tipo, estás a meter bem empenho. E depois pode não correr como tu esperas. Mas tipo, mais profissionalismo eu não estou a falar a nível de tu produto. Na parte da criação, estás a ver? Mais na parte depois de estar feito e expor às pessoas. Ou mesmo na parte da criação de mais profissionalismo a tua parte. Diga-as mais tempo. Imagina, se nós damos upgrades com o tempo, vai-se tornando mais profissional. As coisas foram feitas... Criativamente foram feitas à nossa maneira como costumamos sempre fazer. Só que inevitavelmente as pessoas que produzem comigo, que trabalham comigo, vão evoluindo. Então as coisas tornam-se mais profissionais. E este foi sem dúvida o produto mais... Para o que eu acho mais aprazível de ouvir que eu já lancei. E nota-se o cunho da Moonhouse. E... Pronto, também nunca tinha lançado uma faixa em nome próprio produzida pelo Lune, por exemplo. Que é uma pessoa que tem sido importante nos últimos tempos. E pronto, mas... Se calhar o que eu notei mais profissionalismo é a tal cena da imprensa. Porque foi uma cena que eu nunca... Por exemplo, eu nunca... Desta vez fomos abordar as pessoas e falar-lhes do álbum. E estão interessados em... Em divulgar através das vossas plataformas este álbum. E eu até aqui era só... Lançava para a rua. E quem quisesse pegava. E pegou muita gente. E foi sorte. Muita gente pegar. Sorte. Sorte, pois. O que é que é sorte? Estás de uma coisa muito curiosa. Não é curiosa, não é? Mas é um pequeno... A primeira vez que eu tive contato contigo. Tirando ao vivo, não é? Que foi aqui. Foi... Eu fiz questão de... Não estou a ouvir. Ouvir a tua música por causa dele. Porque ele estava a foder a cabeça muito... E eu olho este gajo, este gajo, pai do Chico. Estás a revelar os meus trufos. Estás a ver? Oh Chico, não estou para obter. Estás a ver uma apetece. Só por causa que ele me teve a impingir. Estás a ver tantas vezes. E é depois... Por acaso nunca pensei nisso. Essa cena de... Não sei, imagina. Um amigo teu. Estás a ver que te... Ih, eu portas que eu vi isto uma vez. Descobri as duas vezes. E tu, oh pá, ainda não... Estás a ver um filme. Eu nunca tinha pensado que isso pode ser boicote. Ah? Normalmente é tipo... Fico feliz que a malta partilha. Mas pode ser boicote. Se fizes um gajo chato... Oh pá, imagina. Ele está bem chato. É tipo Game of Thrones. Eu comecei a ver Game of Thrones na sexta season. Estás a ver? E andaram tipo seis seasons a fazer a paciência. Eu, oh pá, não quero. Mas isso também era a pressão social. Mas é a pressão dele. Eu sou muito chato. Mano, se eu sou o estímulo. Não sou Game of Thrones. Mas isso parece tipo um amigo teu. Perto de ti. E tipo ser mais um bocado... Impingir, não é impingir-te. Mas tipo querer que tu ouças ou vejas uma coisa mais um bocadinho acima da média. Percebe. Eu fico tipo não, não quero. É boicote. Só para também ficar meio incomodado. Estás a ver? Então foi tipo dois, três meses assim. E eu nas coisas que gosto e valorizo ganho assim uma pequena obsessão. Em 2019... 2018, 2019 era The Wire. Que eu impingia a toda a gente. E ainda hoje impinjo de forma um pouco mais subtil. É uma de noite. Eu também tenho temas assim. Mas também tive uma fase em que te impingia dessa maneira. Porque é verdade. Sacaste o meu trunfo. Sacaste o meu trunfo. Eu vou ter agora que deitar aqui o coração, João Paulo. Que é... Não, pá. Que valorizei imenso. E todo o que estavas a fazer. Até à data. Em 2019, pá. E quando lançaste o Vento e o Inacabar. Ou seja... Eu insistia muito. Pá, porque achava que tinhas as características para pessoas como o Castro, para outras pessoas que nós conhecemos, que valorizam um estilo de escrita mais cuidado, mais embrincado. Se calhar hoje menos, mas historicamente valorizam, não é? O Castro e eu crescemos ouvir dialema. Também eu? Pois. Naturalmente a escola é a mesma, mas que tinhas uma flexibilidade para estéticas e sonoridades diferentes. E que tinhas versatilidade dentro das mesmas. Isso é a boa influência de... Lá está dos meus colegas. Certo. Entendi. Pá, eu dou muita produção a quem sabe. E basta-me ser... Basta eu gostar para me aventurar nessa live. Percebes? Existiria um instinto sem esse pessoal? Sem o Benji Price, sem o Billy Verdasca? Existiria, mas não tinha Austroides que tem agora. Existiria porque há um impulso que me leva a fazer isto, está a ver? Mas preciso de... Era o que eu estava a dizer, não é um and man show. Preciso de a malta à minha volta para aprimorar e para lapidar um diamante em bruto. Mas que instinto é que, tipo, imagina que tu, como músico, se não fosse a música, que era o quê? Para pôr-as essa tua veia, não é? Dizeste, tem aqui uma veia, um impulso que precisa... Sim, tenho uma necessidade óbvia de me dispersar. Mas não sei no que seria. Se calhar um podcast, por exemplo. Não estou com sério. Vocês também começaram a ir porque têm coisas para dizer. Sim. Sim. Não gostam de expor. É necessariamente, sim. A minha escrita é um bocado isso. É tipo... Desabaves, que eu meto numa folha e tenho a necessidade de dar-lhes ao mundo. É. Não, faz sentido. Faz sentido. Porque acho que há muita gente que tem isso dentro delas, estás a ver? Pessoas até próximas de mim que... Que não... Que parece que... Imagina, têm a vontade de... Não é vontade, muitas das vezes é mais necessidade do que vontade. Estás a ver? E pá, parece que há tipo uma... Algo que prende, estás a ver? Estás a ver o que estou a dizer? Sim, sim. Se calhar também tiveste isso no início. Miúfa, não é? Não, eu conheço. Não é miúfa, não é miúfa. Não é miúfa. Às vezes são circunstâncias da vida só. Eu vejo... Olha, por exemplo, o Zé está ali. É médico e agora... Pá. É médico, mas saiu de medicina quando estava a ouvir a conversa. Saiu, não é? Não, ainda não saí. Já saí isto? Está para onde ir? Já conhece mais teu amigo que tu. Porque quero fazer música. E desculpa, eu estava a ouvir a conversa. Porque quero fazer música, estás a ver? Eu acho que se a pessoa tem essa propensão para se soltar ou para fazer... Vai haver uma altura da vida que naturalmente vai libertar-se. Só que há pessoas que estão... Até a bolha arrebentar. Pronto, já. Até a bolha arrebenta. Mas bolha arrebenta... Ou seja, não sei se dá para ouvir. Mas quer dizer, podes falar aí, bro. Bolha arrebentar em que aspecto? Pá, eu acho que até o momento em que tu tens coisas que estão guardadas e que tu tens a necessidade de se expressar e acabas por querer expressá-las, digo eu. Sim, já. Ele sempre foi um gajo mais acriativo, sempre tem formação de guitarra e etc. Tu teórico... Ah, desculpa. Não, não, não dá. Tu teoricamente podes expressá-las sem ter que despender tanto tempo quanto isso, não é? Ou queres aprimorar. Não é assim que vai despender tanto tempo. Imagina, tu podes ter... Depende do tempo que tu vais dedicar à expressão do que é que tenhas a dizer. É. Pensamentos, ideias, emoções. Tipo, tu se decides alterar o teu rumo de carreira, vamos por assim, é porque sentes que queres despender mais tempo para fazer isso, é isso? É. Ok. Eu acho que é por, tipo, há momentos em que tu queres só, sentes que, tipo, podes fazer só parte do teu dia relacionado com aquilo. Mas, no meu caso, eu sinto que é uma coisa tão grande que tu queres, não consegues estar tanto tempo noutra parte, diria. Estavas por implodir. E estavas a dizer que isso é inevitável para quem tem essa propensão? Para quem tem essa propensão, acho que sim. Quer dizer, há pessoas que se aguentam uma vida inteira sem fazer o que realmente gostam. Pois, eu acho que também é uma possibilidade. Mas será que... Mas será que, tipo, imagina. Será que... Podes gostar de uma coisa, estás a ver? Mas há uma diferença entre tu gostares, obrigado, e teres, tipo, a necessidade de fazer algo, estás a ver? Nem que seja só para ti. Tu não tens que obrigatoriamente expor. Sim, sim, sim. Ou seja, só para ti. Sendo que, acho que muitas das coisas... Muito, muito do... Eu acho isto. Eu acho que a parte dos artistas, estás a ver? Pá, tem um ego. É quase como aquele bebê que dá numa festa que está sempre a chorar. Estás a ver? É um artista. Está sempre a chorar. A bebê que está sempre a chorar. Uma festa de anos é um bebê que está a chorar, estás a ver? Eu acho que as pessoas que têm mais essa inclinação para a arte, estás a ver? E para criar coisas, têm muito isso dentro delas. Que é, ok, isto é só para mim que eu estou a fazer, mas em última instância vai ser para os outros me... não é validar, mas consumir aquilo que eu faço. Eu te senti isto incompreendido. Mas achas isso? Acho que sim. Mas... Deixa-me pensar. Acho que é muito o sentir-se incompreendido, porque as pessoas à tua volta não... Sei lá, às vezes tu também te... Muitas vezes é boicotar-te a ti próprio. É a auto-sabotagem. Que é, por exemplo, estás a falar no exemplo de a pessoa nem faz para divulgar, mas sente-se injustiçada de certa forma porque a cena não cola nos outros, não é? É. Mas lá está, se a pessoa divulga é porque quer ter público. Pois, eu sempre achei isso. Eu sempre disse que eu prefiro ser tipo um gajo completamente overrated do que um gajo completamente underrated. Estás a ver? Sim. Eu não quero ser tipo a pessoa que toda a gente me diz tipo ah, foda-se, sempre tens um bom potencial, não sei o que é que as pessoas... Would you rather be underpaid or overrated? Exato. Não, prefiro. Eu tenho esta coisa que foda-se, então sou fácil. Suffering from success. Exato. Com o anel do maldito. Que desgraça. Não, eu tenho essa... Olha, que troquei por um refrão. Espera-te, maldito. Fiz um refrão e ele deu-me um anel. Fizeste isso? Ok. Não é rapper que eu lutei. Embora só tenha 83 centímetros da cola. Está sempre tiso o gajo. Está sempre pegando as festas. É uma coisa que eu não percebo pegando as jantares. Charote, Maurito. Mas, por exemplo, estávamos a falar... Estava-me a lembrar de uma coisa que eu não queria deixar o suspense. Que era... Estavas a falar que nem sempre as pessoas que têm propensão para criar... Saem da bolha. Mas isso não estará também associado ao ambiente em que as pessoas estão incluídas? Por exemplo, eu quero... A toda uma história de vida, sim. Ao ambiente também. Eu quero acreditar que o facto de ele ser meu amigo também influenciou ele acreditar... Não devido, sim. Por exemplo, houve uma altura que foi um trigger gigante na minha cabeça. Foi uma vez, estava num podcast da Hipop Rádio com o T-Rex e com o Sir Scratch. E perguntaram ao T-Rex se ele tinha plano B. Primeiro perguntaram-me a mim. Tens plano B, pois, eu sei, que é música, blá, 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 não é? Lenga-lenga do costume, e sim, tenho que tirar um curso, blá, blá, blá. Pronto. E a resposta do Rex marcou-me mesmo de uma forma... Ele disse, pá, o meu plano A é música, o plano B é música, o plano C é música. Se o plano C não der, o plano D é música. E eu, tipo... Mano, é assim que tem que ser o mindset, bro. Tem que ser, tipo... Se eu quero fazer disto de música, eu já... Disto de vida, e já assumi e quero fazer disto de vida, Tenho que ser workaholic a este ponto. Tipo, a minha vida tem que ser estúdio. Percebes? Tipo, eu aproveitei que vim ao Porto, por acaso vim ao Porto para ver o Morante. E na festa do Night e do Jornal. Mas eu aproveitei logo para... Imagina, não considero que isto seja trabalho, mas é uma consequência do meu trabalho estar aqui com vocês. Certo. Vim trabalhar, por exemplo, com o Lilo Nuno. E... Pá, não vou estar aqui muitos dias, vou também aproveitar com a malta com que vim. Mas eu aproveito sempre para... Pá, porque isto... A minha vida é fazer música. E é... Pá... E conhecer mais pessoas, ir aos estúdios de outras pessoas que vão influenciar a minha música. E... Pá, quem sabe... Tipo, quem sabe se não venho ao estúdio do Lilo Nuno e venho descobrir-me... Descobrir o caminho para o próximo álbum, para um projeto, ou para... Então eu prezo muito essa... Essa... Pá, essa... Socializar com as pessoas, com os meus pares, com os meus colegas de profissão. Já assumi que é profissão. E... E é assim que eu levo a minha vida agora. Tudo é música. Sabes? Isso é muito interessante. Pena monólogo. Não, não. Mas acho que é um monólogo... É um monólogo importante. E tu, quando... Quando procuras essas... Vá... Tu não consideras trabalho, mas é uma atividade que, no fundo, acaba por ser profissional. Tu encaras isso como situações em que colocas... Desconfortável. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, para te inspirar, procuras um ambiente diferente, um estúdio diferente, uma cidade diferente, todo um contexto, ainda que possa estar super divertido. Eu já não faço muita pressão sobre mim. Imagina, se eu hoje estiver uma tarde no estúdio do Beiro, por exemplo, venho ao Porto, venho ao estúdio do Beiro, estou lá uma tarde, se não sei nada, eu não fico por ele. Já tirei um bocado essa pressão sobre mim, mas já foi uma cena que eu tive. E até estava a falar ao jantar de... Ter que me habituar de obriga a abolir em estúdios alheios, porque sinto que é lá que pode surgir... Porque muitas vezes eu inibia-me, do tipo, estou num estúdio de alguém, ai, está aqui uma mudinha mesmo fixe, mas estou com ansiedade, não me apetece ir ao mic, tipo, estar lá a cantarular, ou a desafinar, ou whatever, só para ficar com uma ideia. Então, só que agora eu prezo, boé, esse impulso, o primeiro impulso, a primeira melodia que me vem à cabeça, mano, posso ir ao mic e gravar isto? Então, também foi... Foi um desconforto que eu aprendi a ultrapassar e hoje em dia já nem é desconforto. É tipo, pá, estamos aqui todos para o mesmo, eles sabem que este processo é assim que é feito, não é segredo nenhum, então... Ah, estás-te a cagar para o erro, na realidade. Já, não me vou inibir. Mas porquê é que antes tu não te inibias, tipo, no sentido de... Até que... Imagina, eu percebo, eu percebo, só que tu não sentiste tão confortável, estás a ver, mas não te inibias também a ti próprio, percebes? De não fazer isto, ou não pensar em escrever isto, ou aquilo. Nunca pensaste, tipo, eu não vou fazer isto porque... Lá está, é goofy, é desconfortável, não faz sentido. Mesmo sendo sozinho? No teu lugar. Ah, sozinho não, sozinho. Mesmo sendo sozinho? Nunca aconteceu isso? Ok. Sozinho sou muito desinibido. Não, mas podia ser, porque, tipo, imagina, tu seres consciente do que é que estás a fazer, do que é que podes vir a fazer e ser, tipo, na tua cabeça ser estúpido antes de sequer estar materializado, estás a ver? Nunca, ou só é mesmo assim quando estás com outras pessoas ou noutro ambiente que não seja tipo teu ambiente? Sozinho não, sozinho não. Era mais, os ambientes que me deixavam mais desconfortável, talvez fossem quando conheço pessoas do meu meio, que eu já conheci há muito tempo, mas conheci pela primeira vez presencialmente, e agora estou com elas, no estúdio delas, e a fazer música, e às vezes até era, tipo, o agarrar da oportunidade, tipo, e estou no estúdio com este mano, adoro a música deste, o tipo quer fazer uma música com esta pessoa, adoro a produção desta pessoa, quer fazer uma música aqui. Pá, mas eu, sei lá, depois, eu agora, eu agora, é o que estavas a dizer, não tenho medo do erro, vou só, estou a ver, e não, pá, não tenho que, o que eu faço não é, imagina, também não é meter-me todo no estúdio de alguém para o Mike, estás a ver, não é, imagino que o meu processo era esse, não respeito o processo like that, mas, tipo, mas acho, agora acho importante só cagar, e andar, e fazer. Não parece ter uma fórmula pelo que estás a descrever, parece ser mais instintivo, ou seja, é sempre, é sempre instintivo, um processo orgânico. Parece bem isso, e são sempre as coisas mais bonitas que eu faço. E tu dizias que gostas da primeira ideia, mas que também aceitas falhar, ou seja, tu podes gostar da primeira ideia, tu vais fazer alguma coisa com ela, mas podes ouvi-la mais tarde e reconhecer, olha, aqui está uma falha, não vou seguir com esta ideia. limar, limar acontece. Ou seja, tu hares no teu primeiro impulso, mas depois tens o discernimento de editar. Corrigir. Sim, não vai colocar. Ok. Se bem que não sou o gajo que faz isso muitas vezes. Por exemplo, o Benji, se tiver esta semana, imagina, hoje saca um som, tem só umas melodias, blá blá blá, amanhã escreve a letra. Manda-me a letra, mano, o que é que achas, e não sei o quê, acho que isso está fixe, blá blá. No dia a seguir, já manda outra letra completamente diferente, mas exatamente nas mesmas melodias. Isto aconteceu, o processo dele fazer o álbum, o ígneo, isto aconteceu com, isto aconteceu tantas vezes, em tantas faixas, que eu, a dar backs, às vezes a dar backs nos lives, enganava-me, porque fazia a versão anterior da letra, que já ouvi tantas vezes, estás a ver? Você é perfeccionista, Mas o Benji é bem metódico. E eu não sou tanto, eu tipo, lá está, eu preso bem a primeira cena, e a primeira cena que escrevo, e às vezes nem, até porque é um exercício que eu não gosto de fazer, voltar atrás, retificar agora esta barra, não sei que seja mesmo um erro, mesmo, glamouroso, que eu tenha mesmo que trocar, mas não, normalmente respeito só o que fiz, e pronto, não sei que seja uma, se estivermos a falar de captação, está mal captado, ou vai, isso tem que ser. Mas é por isso que a combinação entre ti e o Benji funciona muito bem, parece-me, enquanto ouvinte. Pois, imagina, o Edan surgiu um bocado assim, foi um refrão que ele tinha há mil anos, pá, bater crânio, isto não estava bem escrito, tem que ser escrito de outra forma, isto, já estive a bater crânio várias vezes nisto, não consigo fazer nada disto, mano, vamos sentar, tal, depois eu tenho que ter o, isto está fixe, confio, mas eu também, eu também tenho isso, boas vezes. Não, isso é normal, meu, acho que é normal, perfeitamente normal. É, porque há um, sobretudo se é de alguém, se estás a ser de alguém que faz parte do teu processo criativo, não é? Sim, é tipo uma dupla, não é ali, naquele momento, em específico. E até porque boas vezes perdes o discernimento e precisas de terceiros para avaliar. Mas tu imagina, pedes sempre ajuda a terceiro, imagina, tens o, não é? Tu fazes, tu fazes, tu fazes, tu fazes no género musical de hipóteses a ver, ou procuras tipo saber opiniões de alguém que está-se a cagar, pai, nunca ouviu rap na vida, ou vais sempre procurar aquela opinião, ou aquelas opiniões específicas, pessoas que estão mais informadas, ou simplesmente olha o vírus. eu tenho o meu círculo, estás a ver? E o meu círculo é, são as pessoas que estão habituadas a lidar comigo, são pessoas que ouvem a minha música, inevitavelmente ouvem, músicas de um género semelhante, mas tenho pessoas que não fazem música, há quem eu mande as minhas músicas para perceber também. Não acho que isso seja um julgamento, não quero dizer que eu esteja à espera de um julgamento que seja de um público mais generalista, porque sei que não o são, mas conta esse discernimento de quem está de fora, percebes? Porque às vezes, não sei, é o beat em si, ele vai ser muito técnico na produção, aqui fazia esta, não sei o quê, aqui metia de outra forma, de entrada para o refrão, blá blá blá, mas depois se calhar manda pessoas que só vão dizer, mano, o que é que queres dizer com esta barra aqui, tipo, isto está bem escrito, não sei o quê, então, pá, vou ir buscando a vários sítios, mas eu sou boé, sou boé, necessito boé da aprovação, eu quando acabo de fazer um som, mando a boé gente, tipo, quando acabaste de o fazer? Acabar, não acabar, mas tipo, grava uma demo de um refrão, por exemplo, é o final final.final.final.jp Mas ele agora falou de referência, é que eu estava a perguntar, é que pode haver aí várias fases em que tu mandas qualquer coisa? Sempre que sai de estúdio o que eu fiz, eu mando às pessoas. Ok. Yeah. Isso já é mais do que o final, é muito bem, exato, tu compreendo. Ah, bro, tu como artista, estás a ver? É fudido, não é? A música pode não dar. Tens algum plano meu? O plano A é a música, o plano D é a música, o plano C é a música, se o plano C não der, o D é a música. Mas, shout out T-Rex. Mas imagina, pá, tu como, olha, vou-te dizer, foi uma, pá, eu curto o Sam, estás a ver? E foi uma merda, que quando ele foi ao, um podcast, que, pá, não falaram muito sobre isso, que era o, que é que o Sam, neste caso, pessoa X, além da música, que tipo de livros que lia? Música, filmes que via, algo fora a música, que existe interesse a nível cultural, digamos assim, tu tens isso? Alguma coisa que... O Sam é boé filmaholic. Pois, por isso mesmo, estás a ver? É que eu gostava que lhes dessem essa pergunta, bro. Eu acredito que ele ainda vai realizar um filme, alguns na carreira dele, eu acho. Mas e tu? Eu, olha, eu gostava de, estás a perguntar, há interesse ou o que é que... Não, há interesse que tu gostes, tipo, além de, porque imagina, a música não é uma vertente, mas outras vertentes... Escrever um livro. Gostas de ler? Certo, ponto. Eu já tentei começar, na verdade, já tentei também compilar, só que eu acho que a minha escrita... Teste começar a meio, como fizeste na música. Já pensei compilar, tipo, três de escrita, mas eu acho que a minha escrita é boema musical, e que só lida, falta-lhe sempre alguma coisa, percebes? Tipo, se eu der, se eu der à minha mãe para ler aquilo que eu escrevi, mãe, mas não percebeste que estas duas palavras aqui, estas três sílabas, fazem uma palavra de baixo. Então, pronto, ainda há muita coisa a aprimorar, mas tenho 25 anos, posso, até o fim da minha vida, espero eu, não sei se amanhã, assim, ainda posso escrever livros. E para nós era bom, se fosse amanhã. Para nós, no sentido, eu estou, pronto, vamos fazer aqui um time-out, no sentido de, voltar no início da conversa, para nós. Estou a explicar a pior. Era bom, fogo. Eu espero que não, Instinto, espero que não. Também espero que a minha última aparição não seja nesse pato. Mas é um bom sítio, mas é um bom sítio. A cadeira é confortável, ao menos, espero. Eu até estava com, vou dizer uma cena, estava com pressão para vir aqui, porque eu acho que vocês são pessoas bem interessantes, eu ouço o vosso podcast. Por causa do Piflash? Não, ouço por causa do Piflash, já ouviu. Não, está aí, é o Piflash. Eu tenho as recomendações do Piflash. Só que, no meu universo, as pessoas à minha volta, eu acho sempre que as pessoas à minha volta, as pessoas com quem eu me rodeio são tão interessantes, que eu já aprendi mais a ser não observador e, tipo, já aprendi mais a ouvir do que propriamente a falar. Estás a ver? E eu acho que, eu acho sempre que as pessoas, eu vou aprender mais com as pessoas do que elas vão aprender comigo. Eu acho, eu acho que, foda-se, está-me ganhando a shout-out. Sim senhor, eu estou... E eu acho que vocês, no vosso podcast, falam-me coisas bem interessantes e eu estava, eu vou, foda-se, agora vou por ser ganda-nava aqui ao pé de Deus. Não sei, mano, mas isso é, só antes a bafal que estava aqui. Sim, sim, sim. E obrigado por, obrigado por te abrir isto dessa forma. Voltamos a abrir o consultório. Não, porque, olha, vou-te ser sincero, esta semana ainda estamos a falar sobre isso, que é, um gajo, quando se vê, estávamos a falar, eu estava a dizer, bro, nem era um podcast, mas tipo, é tipo um diário, estás a ver? Que é para depois se verem a fazer as figuras do urso que fazem. Estás a ver? É uma coisa que eu... Vocês sentem isso? É, eu sou grande atone, mano, estás a ver? E esta conversa surgiu porque no episódio que gravámos há dois dias, que é o episódio anterior, para quem nos está a ver e a ouvir, é o do domingo anterior. Sei, eu vou à Serra da Estrela amanhã. Está amanhã. Eu tive quase um mental breakdown, de síndrome de impostor, coisa que nunca me tinha acontecido. Como assim? E fiquei muito inseguro ao longo do episódio. No que nós gravámos. Ok. Este era o tema para o nosso episódio do Patreon, até. Que eu tive, a sério, tive esse, ao longo da conversa, foi crescendo uma insegurança absurda em mim, só porque não estava bem mentalmente. Não conseguiste sair? Já. E foi, imagina, eu estava a conversar com o Castro e estava a criticar tudo em mim. a vozinho interior. E isso descarrilou completamente o meu fio de pensamento e a confiança no que estava a dizer. E a confiança, a performance é grande parte do que estás a fazer. Na tua cabeça estás aí para o outro lado e ficas alheio ao que estava a passar. Exatamente. Nem é tanto ficar alheio, a tua concentração ali é catastrófica. É auto-sabotagem pura e dura. Houve uma altura que eu passei mal por causa disso. Pensava mesmo que não conseguia falar, não consigo articular. O que eu quero dizer eu não consigo passar às pessoas. Mas em alguma situação específica? No momento em que tinhas que falar mesmo? Socialmente. Tu não sofreste isso depois da pandemia? Não, o teu wife cresceu, estás a ver? A sério? Já. Mas tu está atrapado de medo, veste fechado, não é? Saíste da pandemia em dois anos? Acho que a pandemia foi a altura mais feliz da minha vida, mano. Ainda bem. Quer dizer, não, devia ser sempre o agora a altura mais feliz da tua vida. Idealmente. Sim, agora que eu estou feliz. Não, mas foi... Foi um retiro espiritual. Tipo, foi bem enriquecedor a nível do meu trabalho. Acho que cresci bem musicalmente. Conheci a Aurora, que é a minha namorada. Bonito. Que fora. Bonito. Epá. É bonito isto. Já sei. É, é, é. É bonito, foda-se. Nem viu. Se eu não... Também não guardaste o buraquinho? Hã? Está a brincar com isso. Ah, o buraquinho. Se eu não... Se eu não sei se Lisboa eu nunca a tinha conhecido. Estava a ver. Eu estava em Lisboa e já tinha assumido. Ah, espera aí. Oh, pá. Ah, o Beto é na cara a mim também. Vamos, foda-se. Se o Benji vai gozar tanto comigo nesta parte. E está-me sempre a chamar assim palhão. É para cortar? É para fazer foco? Estás a ver? E assim os coraçãozinhos. Foda-se. Sem ir, obviamente, foda-se. Momentos românticos neste podcast. Mas, é pá. Eu nem senti que foi uma prisão, mano. Eu estava tão... Eu continuava com as minhas pessoas. Tipo, tive a quarentena quase toda em casa do Billy. Sempre a criar. Conheci pessoas novas da minha zona. Pessoas que estavam próximas de mim conhecias. Percebes? Conhecias melhor. Pai, foi uma altura... Isto é um bocado clichê, mas foi um bocado uma purga. Porque conheci mais pessoas. Conheci melhor as pessoas. É. É, é. Pá, porque ficava... Ficava, tipo, discorda até a altas horas da madrugada. A plena era ataques terroristas. Ai, é bem. Memórias bloqueadas. O que é feito esse, mano? Não sei. Esse, mano, está preso. O que é que é? Está, pelo menos, em preventiva a guardar julgamento. Com certeza. Não se faz atentadas de botija, bro. Nem arco e flecha. Isso é manicômio logo. Mas é engraçado, mas é engraçado ver como é que... Olha, por exemplo, a pandemia para mim foi horrível. Estás a ver? A sério? Ah, já, bro. Completamente. Completamente. Mas adorei as primeiras semanas. Fantástico. Aí que estava bem bem. Depois começou, tipo, a descarrilar de uma forma ridícula. Percebeses? Foi bem ativo. Os primeiras... Ah, maluco, eu estava... E aí eu vou dizer uma coisa. Olha, é por isso que fizesse pão. Não fizeste pão. Não, não fiz pão, não. Não fiz pão, não fiz pão. Nós pensamos que é importante. Sim, claro, claro. Não fiz pão. Toda a gente fez... Toda a gente conhece alguém que fez pão, não é? Exato. Fizeste pão? Não fiz pão. Não fiz pão. Eu fiz música mesmo. Eu fiz croissões. Mas imagina, tu sentias-te inseguro ou já tiveste a cena do síndrome de impostor, estás a ver na tua cabeça. Bué, bué, bué. Mas alguma vez isso te boicotou mesmo a sério Não é bem de articular, mas se tu sejaste a casa e pensaste isto aqui que eu fiz ou não fiz neste caso, tipo, prejudicou-me para caralho. Não, porque foi mais... Eu senti isso mais em contexto social. Era tipo com... Com pessoas... Lá está, com pessoas próximas de mim. E eu... Pá, não me estava a conseguir... Mas isto é um problema óbvio de ansiedade, estás a ver? E eu acho que a quarentena... Lá está, foi uma... uma purga para mim porque eu... Pá... Aprendi a... Acho que percebi mais que, tipo... Há coisas que não importam. Há bué da coisas que não importam. E então há bué coisas frívolos e que um gajo bate bué da crânio e eu sou um overthinker profissional e aprendi só a descartar bué coisas. Fui encurtando o círculo, foi uma cena bué essencial porque percebi que eu andava mal quando o meu universo tinha pessoas que me davam mais, tipo... energias, percebes? Sem querer estar aqui numa conversa mega espiritual. Mas... Mas é válido. Se é aquilo que tu percebes, não consegues escrever de outra maneira. energias, percebes? Tu consegues entrar num sítio e sentir que não estás lá bem. Tipo, fogo, arrastaram-me para aqui. Mas porquê que te arrastaram-me para aqui? Tu não tens de vir para aqui. Estás a ver? É uma escolha tua, é arbitrário. Tu podes não ir só aos sítios. Podes não estar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não te completam, não te preenchem, então... Pá, corta. Estás a ver? Não tem que ser um corte radical, mas tipo, para de interagir tanto com elas por achares que deves alguma coisa quando no fundo não deves nada. E a pandemia ajudou-me bem a parar no tempo e a pensar refletir bem sobre isso. Fazer. Foi crescimento, então, a várias níveis. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E olha, e deu-me um álbum e tenho mais se calhar outro na gaveta. Deu-me bem a música. Também estávamos a fazer o quê, Bruno? No Discord? Sempre? 24 horas no Discord? Tipo, eu sinto que as pessoas pararam mais para contemplar e tipo, aproveitaram mais a companhia umas das outras. Coisas assim. Pá, isso é mega clichês. Mas é que ali são a mesma coisa há uns dias atrás e eu não concordo nada com isso. Eu não concordo com isso. Mas agora é um convidado que está a dizer que está bem. Não, não, não. Não, não. Ei, eu chorou. Eu agora ia dizer que não concordo. Só estava a dizer que há uns dias atrás falámos sobre isso. que eu não concordo, estás a ver. Mas é engraçado que estás a dizer a mesma coisa que ele disse, que pronto, é uma pessoa que ele preze, a opinião de ele. Mas eu, por acaso, não concordo em nada que as pessoas passaram a apreciar mais as coisas ou a beleza das... Eu acho que as pessoas olham para as merdas que a vez piora. Pois, se calhar tu vai fechar... É o copo meio vazio, não é? Das merdas todas. Eu acho que 2019 foi o pináculo do mundo inteiro. não ouvia a maior... 2019 foi onde eu andava felicíssimo em 2019. Toda a gente andava feliz. E há 2020, vai entrar 2020. E depois veio o pano de mim e acho que toda a gente se eu... Eu, pelo menos as pessoas que eu conheço e eu próprio, isso é tipo muito... Mas o teu problema é das companhias, está a ver isto, percebes? Tem a ver também. Tiveste más companhias, mantens más companhias, não sei se está cá. Se calhar é isso, se calhar é isso. Vou encurtar o meu círculo. Vamos ter que cortar certos elementos. Vamos ter que cortar. Exatamente. Sinto que isso é bem importante. É bem clichê, mas é bem importante. Mas o clichê não é necessariamente uma má coisa. Pô, não. As pessoas é que têm aquela coisa, já ouvi gostar de São José dizer isto. Tenho vergonha de dizer, não é? Mas é verdade. Às vezes pode ser verdade. Não é necessariamente uma coisa má a dizer. O clichê é a sabedoria popular. De uma forma. É o que é passado. Imagina, há coisas que o meu pai me disse ou o Benji me disse porque o Benji é uns aninhos mais velho que eu que eu se calhar descartei na altura e depois só por achar que o meu caso era especial de alguma forma. Sim. E não era. É tipo, mano, vais ver. Isto aqui faz desta forma. Não penses muito nisso. Faz assim. Isto cajo sabe lá o quê. Não passou pelas mesmas coisas que eu. Não estava tipo... Mas ao fim e ao cabo... Não, é verdade. É verdade. As coisas passam e ele tinha razão. Estás aliado. Ah, devia ter cagado nisso. A beleza da sabedoria popular é essa. É que é etérea o suficiente para não ser captada a não ser que tenhas passado pela experiência. Que tenhas feito uma aprendizagem prática. Pois, eu acho que também se deve respeitar esse processo. É. E nós cada vez mais deixamos de lado a sabedoria popular e também a nova sabedoria popular tipo o Gustavo Santos, não é? Trocadilhos para expressar algo um bocadinho mais elevado. O Gustavo Santos é a sabedoria popular. Simplesmente... Sabedoria populista. Certo. Ah, aí está. Sim, também. Mas em termos formais o pouco que eu conheço a mente chama-se mente porque de mente todos os dias, não é? O treinador, o treinador doador Eia, o gajo é fortíssimo, mano. A novel seja... Ou seja, é o... É um trocadilho que pá, pá que passava na liga knockout percebes? Mas para ajudar de facto pessoas dificilmente com uma base sustentada mas se inspirar e for placebo Mas isto, ajudar pessoas há aqui uma cena é tipo tens que criar empatia com a pessoa cada caso é um caso E tens que chegar à pessoa, não é? Há todos... Ouve Eu não tenho a mínima dúvida que o... Quer dizer, não Eu não conheço o suficiente para ter mas daquilo que eu imagino que é figura do Gustavo Santos, por exemplo o valor líquido dele para a sociedade provavelmente é positivo provavelmente ajudou pessoas Yeah Ok? Ok, torna-se um meme mas que eu saiba não é ofensivo para ninguém Torna-se um meme na tua bolha Na mim, claro Claro, claro naquilo que eu consumo Se tu fosse o Chagas Freitas Se tu fosse uma Vânia de 40 anos estás a ver cabeleireira se calhar a boalhar é diferente Mas aí estás a ser classista temos o barquinho Oi Explica-me a cena do barco Está bem bonito É o novo centro de mesa aqui Está bem bonito, sim senhor Está bem bonito Está sim senhor Está sim senhor Está sim senhor Pode-se passar Nós temos aqui pessoas que vieram para visitar um coisas Vai ficar aqui o barquinho também Tinha trazido um brindezinho também A cena do barco que surgiu no jantar que a Aurora fez-me um barco depois eu pergunto se eu ia guardar aquilo Podcast romântico número um Estamos a ganhar Depois eu comecei um grande moralismo sobre sim eu guardo muitas coisas que ela me dá e depois deixei o barco no restaurante Tu consideras-te uma pessoa romântica e achas que isso pode passar para a música ou agora é que agora é que conheceste o amor a cena romântica a cena pirosa o amor é piroso E atenção eu sou um apologista da pirosice Estás a ver? Já, já, já Eu não tenho estigmas nenhum Eu sou um apologista disso Acho que o amor é piroso mas se não for piroso não é amor Cresceste com The Weasel Não é? Eles disseram isso Piroso e lá mexes com o amor Agora deve ser verdadeiro É isto Acho que sim Acho que sim Eu acho que musicalmente não esporto de forma piroso Acho que até eu escrevo de forma Se fosse às entrelinhas se calhar é piroso o que eu estou ali a dizer Mas acho que até o esporte dentro de mim de uma forma não muito pirosa Mas considerar-me um romântico eu limite-me a amar a pessoa que tem ao lado Faz um romântico Epá Eu não consigo Eu limite-me a amar a pessoa que tem ao lado Que coisa Que és um romântico Ele está a imaginar o vento Eu me garrete de fogo Mas eu não tenho estigmas em expressar Não Mas tu não achas imagina Acho que até a fleiro às vezes a malta que Se distancia Acho isso E sempre 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 me deixou um bocado triste ver isso às vezes em certas pessoas Ver que a pessoa se está a distanciar por pressão social Comecei a distanciar-se de quê? Distanciar-se da pessoa que parece que estão muito a pensar de agora vou passar esta vergonha aqui Percebes a vergonha É ok Reprimir algumas demonstrações de carinho e afeto Porque tem gente à volta Eu se calhar reconheço-me um bocado Larga isso Não Reconheço-me Reconheço-me que era assim Estás a ver? Uma cor era mais nova Reconheço isso Ah eu também Hoje em dia Não Mas um gajo evolui A gente é muito bonito falar mas por exemplo é um das maiores tangueiras de sempre em relação a isso Estás a ver? És És Dás tango aos teus amigos Quando os teus amigos estão apaixonados tu fazes questão de mandar a boquinha Estás a ver? De mandar E depois é assim Se tu foses uma pessoa segura a ti própria Tu ouves a boca Ignoras E riste Agora se foses seguro a ti próprio Francisco Tu podes ser um anticupidão Já pensaste nisso? Tu estás um anticupidão Tu queres vir aqui lavar roupa suja Portanto eu vou dizer-te que desde que me revelaste isso eu nunca mais tive conversas desse teor Não sei se reparaste Corrigi o comportamento e não reparaste Ah reparo Não Eu reparo nas coisas Não, não, não Sabes porque a chave de toda a relação principalmente relações mais próximas do que as românticas como é a nossa é comunicação aberta E por isso deixa-me perguntar este pinga-amor distinto Chico Qual é a tua linguagem de amor? Os auroras é para o toque Eu também São todas Um gajo é poliglota do amor Tudo o que eu faço é com amor Como é o pior disto? Apina, tens o microfone Poliglota no amor Exato Não, a minha A minha é tipo não é só toque eu expresso boé por palavras constantemente Tu expressas tudo tu é expressiva No geral Eu acho que a tua é boé tipo tu guardas um bocado também e depois tu expressas boé na escrita Olha, já é verdade Ele escreve boé sobre isso Ou no geral Em som escreves boé E tipo mandas-me boé vezes mensagens e tipo também temos as Nós trocamos cartas Nós trocamos cartas de amor Mas ocorriste Como assim? As varras que tu escreves Ela vai-te corrigir e tipo Tem que estar mal Está mal Há aqui mais duas sílabas métricas que eu suposto Não é como se eu escrevesse um rap Ele vai dizer que o amo Não, mas ela escreve pão Mas a linguagem do amor dele expressa-se através da escrita É literal É literalmente literal Mas tu Tipo Ele nasceu poeta Eixo Eixo Enchei o poeta Isso é uma afirmação ferida O que poderei eu fazer? É Nasci com esta curse Sentir tudo Essa curse então Lembras-te de um pequeno exercício hipotético Um pequeno exercício hipotético Se a pessoa que tu és hoje existisse há umas centenas de anos atrás o que é que faria? Eu não sei Não sei Mas escrevi Centenas de tipo Centenas que é importante Eu deixo escolher a época Eu deixo escolher Porque estava a falar de literal Mas era um exercício bem engraçado E pensei que há mão de escrita porque estamos aqui a falar da escrita Mas a tua tempo de dizer Olha seria Cavaleiro Que sou um gajo muito nobre e conflito boas ao mesmo tempo Sou a primeira contradição Não tens uma ideia Ok Em termos artísticos Serias escultor pintor Tenho zero jeito para Acho que o meu único dom é mesmo escrever Tenho zero jeito para pintar Nunca esculpi na vida Mas sim também Depende Se calhar atiravam peças Porque não se é música Havia música na altura Havia Havia música Agora eu não sei como é que era a música Mas aposto que havia Era música ao vivo Não Porque imagina aquela página Não havia outra hipótese O meu irmão é pebro O gajo andava a passear na ágora e estava lá o manado a dar mix Não, mas por acaso eu não sei se a música era cantada Vocês acham que teriam inventado O que é que vocês acham que teriam Acham que teriam inventado alguma coisa? Se recolhassem Teoricamente inventas muito porque não há profusão de conhecimento e informação Ou seja tu se calhar achas que inventaste uma maneira de pregar a porta e já houve mil gajos Mas a pergunta é na tua cabeça Mas é um bocado isso Mas eu estou a dizer isto Porque tu para ti podes achar que inventaria as cenas Claro, é tipo fogo Foi crescendo Sim, por exemplo Mas que elas teriam sido disseminadas Mas mano, se influenciares uma comunidade já grande tipo imagina influencias mil pessoas à tua volta Sim A pregar a porta dessa maneira Ok Isso é boa Isso é boa Mesmo que tenha sido mesmo que há 50 anos atrás outra pessoa no outro lado e fez isso Tu não sabes o que fez Para a tua comunidade Não é copiar São duas pessoas que pensaram na mesma merda Mas o que é que tu farias? Eu acho que na minha aldeia Eu acho que sim Eu acho que e estamos a falar tipo da primeira sociedade organizada Não há exemplo próximo de sociedade organizada Na tua aldeia Certo Mas já não já não somos nómadas Ok Temos conhecimento de agricultura de pecuária Eu acho que inventaria a estrada para essa gente A estrada? A estrada Imagina Tu queres chegar de ponto A ao ponto B e queres ter conforto queres chegar mais rápido etc Então vais fazer um esforço para que isso seja mais eficiente Quem tem roupa quem tem boca vai é sudo feita Não é? Aldeia em sudo feita Eu não disse que era em sudo feita Estou a imaginar aqui completamente abestado Ok Criava estradas Criava estradas Mas era para aqueles badamegues Se calhar no mesmo período os romanos já tinham 10 mil quilómetros de estradas E quando chegaste já estava-se de feita Ou tu se tu fizeste Não sei Criava estradas Faz sentido Eu vejo-te a criar estradas Não tu próprio tu a fazer o trabalho forçado Mas tu ao menos Eu sou muito bom trolha Eu sou muito bom trolha Em comparação com quem? Mas isso ia surgir Com o trolha comum Não O trolha profissional Não Mas como um cidadão comum Quando eu vou fazer voluntariado para obras Desculpa Ninguém faz Quando eu vou fazer Pronto Eu percebo o que ele quer dizer Também fui duas vezes A verdade é Fui tantas vezes Tu fazes voluntariado tipo a fazer coisas tipo comida Agora tens um trolha Para o teu Que está a fazer casa Ah preciso Deixar-me para partir Paredes Estás a fazer isso Isso também Não fui construir Casas para refugiados Ah Aí eu estava Como é que eu só soube Disto agora Não sei Não contaste E se eu fosse construir Casas para refugiados Estava a saber contar Toda a gente Fazia disso bandeira Estás a ver Estava na minha bio Do instagram Estava para toda a gente Saber Pronto O Bessa sabia Tu também Mas não prestaste atenção Mas isso não interessa Só estou a dizer o seguinte É certo Que eu poderia não fazer Eu acho que as estradas Iam partir Do teu desconforto Exatamente Tipo Tu ias ser o gajo Que ia se fartar Do resto das pessoas Tão buracos Queria descobrir novos Buracos E nem é um trilho De jeito para isto E isso E o facto de De eu Ver a necessidade Para partir o cárter À carroça Isso Para teres uma carroça Tens de ter uma estrada Lá está Possivelmente uma série de cenas Mas eu não estaria a pensar Se inventasse a estrada Mas a ideia é que É querer-se expandir E também aceder a recursos Não é? É muito primal No ser humano Foi esta a minha Pequena fantasia Eu estava a pensar Se isso seria Se isso serias tu A inventar Ou se serias tu Só a servir a comunidade Do tipo Ei Mano O Chico fez uma estrada Mas hoje Ele só O Chico fez uma estrada O Chico fez uma Uma estrada Tem que ser coletiva Mas o Bibi Ele só pode ser Um serviço Não Não era coletivo O pessoal passava Estás a ver Na aldeia E havia-te tido Com o pau-ara Estás a ver E estava Durante toda Tipo a tua vida Dava tanga Mas depois Unias a tua cidade A outra cidade Ou seja Levavas tanga Do pessoal todo Mas depois Foste tu com isto Eres o maluquinho Era o maluquinho O pregador O acentador de pedra Se estava Pou para o ar Não era pregador O primeiro calceteiro Pronto O acentador de pedra O Tino O Tino O Tino E passado 50 anos Está o Chico A pôr a última pedra E é o fim da profecia Exato E falece Se concretizou Mas tu estava curioso contigo Chico Extinto Olha Envolvi-me tanto Que nem pensei Fiz a pergunta E nem pensei O que é que eu inventaria Tu pensaste? Não penso muito nas coisas Só falo O que é que eu inventaria? Inventaria Inventaria o hip-hop Mas quando? Em que época? Situando Século 2 O boy está a surgir aí Sabes aquele filme Mas calhar um antepassado teu Inventou o hip-hop Mas não dava para gravar Nessa altura não havia tecnologia Não é isso Sabes aquele filme Sabes aquele filme Que é com um Que é que tipo É um gajo Que trabalha tipo Num backup Nos Estados Unidos Nem há o backup Mas é uma cena tipo Backup E cai na água E transporta-se tipo Para o século XIII E é tipo Povo da corte E numa festa Começa tipo Gajos curtiam o hip-hop E numa festa Mete o pessoal Tipo os músicos A mandar tipo Uma cena qualquer Não te lembras disso? Se calhar ele fazia isso Nunca visto aquela página Do YouTube Que é música E tipo beats Não mas se calhar Isso foi feito E também estás a mandar Uma personagem Para uma realidade Que já sabendo Exato Se é bem diferente Não mas Se calhar foi feito Aquilo que considerarias hip-hop Se calhar na história da humanidade Talvez inclusive No século II Como tu disseste Houve um gajo Que se juntou E começou a bater Numa superfície qualquer E a fazer o ritmo Estamos a falar Hip-hop Houve um movimento Ou é mais Claro Mas queres falar De quê? Me inventava o movimento Estamos a falar Só do género musical Ok Pronto Mas o hip-hop O hip-hop também Porque a ideia é Se queres fazer o hip-hop Enquanto movimento Tens dificuldade Porque ele é um produto Absoluto de contexto Mas calhar Mas vamos acreditar Eu é que estou aqui A tentar intelectualizar Não mas enquanto cultura Acho que seria Bem possível Se replicar Tal como todas as culturas Mas se calhar Em termos formais Musicais Já foi feito Várias vezes Estava num batuque E estava alguém A fazer umas rimas Por cima já havia poesia Ah pá As primeiras desgarradas Já viste desgarrada ao vivo Sim Aquilo é Não é hip-hop Mas aquilo é É rima São pessoas que estão ali A rimar A repetir a mesma coisa É poesia urbana É poesia urbana É o S95 Exato E a poesia em movimento Ok Estava fixe Vocês dois Ele fazia Tu com as estradas Eu já podia fazer turnês Estás a ver? Andava Tu construíste Estava Estava aí E tu Não sei Provavelmente Se calhar Era de zerdade Pelos meus pais Andava tipo 100km Estás a ver Tipo no meio do mato Não ias pela estrada dele Não Eras abandonado Pelos pais Encontrava alguém Que houve tracibilização Mais avançada Um bocadinho E eu pegava numa ideia Que roubava Chegava a minha E dizia E a mente é isto E ficava E usurpavas a invenção E usurpava a invenção Como o bom Tugão Mudava o nome A senhora Nem vi Estava feito Acho que isso é muito válido E importante Então e se fosses Para uma altura Para outro século Sabendo o que sabes Neste Aí esquece bro Estava Só para o Mano Sabes aquele filme Do jacuzzi Sabes o filme do jacuzzi Que é um jacuzzi Que viaja no tempo Que é um bacano Que vai para Está tipo em 2010 E vai para E vai para 1990 E inventou a Google Tipo Rolling Stones Ele faz parte dos Rolling Stones Estás a ver Eu era Isto era fantástico Atenção Não era uma vida preenchida No sentido Eu sentia-me mal Mas estava cheio de pasta Estava cheio de dinheiro E podia ajudar E podia fazer coisa Que podia ajudar Podia ter tanta influência Que poderia Eventualmente A minha pegada Ser útil Diz-me lá Como é que inventavas a Google Não sei Não é a ideia Não era eu que escrevia Imagina Não era eu Agora imagina O Steve Jobs Não foi o Steve Jobs Que inventou o Que programou E que escreveu O smartphone Estás a ver O iPhone neste caso Tipo imagina Tu chegavas a 2005 E falavas Se idealizavas Ah então só recuava o Apple Ah mas Pois Não era eu Bro Chico Não era eu Que inventava a Google Mas é certo Mas imagina Tu podes chegar a 2005 E idealizar Mas não tens a capacidade De execução Certo Não tens a capacidade De execução Mas tu podes Imagina Imagina tu Pronto Tu Chegas a 1990 Estás a ver Ou 1980 E arranjas Veres uma pessoa Que cante bem Pronto Rihanna Sabes as músicas Tens a cena na cabeça Pegas em produtores Quero mais ou menos Assim Mas não é a Rihanna Não tem o carisma Da Rihanna Não tem a figura Da Rihanna Vais tentando Eu percebo O que és dizer Só que há situações Super dependentes De contexto Posso dizer uma cena Que poderia ser Sucesso garantido Penicilina Em 500 No ano 500 Levavas para a penicilina Mas tens coisas Que é sucesso garantido Fácil Antes de inventarem A destilação Levavas A técnica de destilação É fácil É fácil Em termos químicos Uma lambica Aquece a cena Pronto Olha Tens bagaço Imagina Tens bagaço A pessoa que nunca Beu álcool na vida Redes sociais Iam adorar-te Redes sociais Acho que Naquela altura específica Não Naquela altura específica Quando? Ah para o celular Quando apareceram As redes sociais Tipo o MySpace A i5 Por aí Certo E isto já tens O conhecimento que tens agora De como é que funciona o Twitter Quem é o inventor Que é uma coisa Que estão viciando Estás a ver? Quem é o inventor Quem é o inventor Das redes sociais? Hã? Quem é aquele inventor Das redes sociais? Não sei Estás a ver? Mas eu não queria ser conhecido Eu não quero ficar na história Eu não quero que o meu nome Fique na história Eu quero ser o dinheiro Que vem com ser o mais conhecido Do mundo Ah bro Imagina Tu preferias que o teu nome Preferias ser um gajo Tipo super conhecido Todas a gente conhecia E seres rico Mas todas a gente conhecia Não Tipo milionário Estás a ver? Um desconhecido Ou ser um desconhecido Cheio de pasta E poderes fazer o que quisesses Depende pelo que sou conhecido Imagina Eras bilionário Toda a gente Tipo Eras bilionário Era conhecido por ser bilionário? Era CEO Da Sei lá Da Tesla Do Pingo Doce Olha Pode ser Estás a ver? Pronto Está feito CEO do Pingo Doce Perguntaste isto Um comum Não Mas imagina Era CEO Mano Tinhas o dinheiro De todo o mundo Para fazer o que quisesses Mas tinhas calhar Outras Então é se fosse desconhecido Como é que disseste? Ou eras um gajo Só desconhecido Em saber quem tu eras Com muita guita Com muita guita Estás a ver? Prefiro isso É E vivia com os meus Uma cidade dos meus Feita pelo Chico As estradas Pelo menos Eu também Eu não tenho esta cena Eu gostava Boé De poder Não estar Percebes? Tipo A cena física Fazer as coisas todas Que faço Mas a cena física Não estar Obviamente Estar com as pessoas Mas não estar A gravar aqui Estás a ver? Estás só a falar Obviamente podemos Não ter câmera Mas a ideia era Ter uma câmera Não é que eu jogo Mas eu gostava Boé disso Tipo só de fazer Mas não saber Quem é que eu sou Fazias como? Não Exato Fazia como Não Eu poderia criar Mas não Tipo só criar Só ter Criar É um jogo Basicamente E não existir Tipo a persona Não existir Física Na parte da criação No resto existir Na parte da vida Mas estás a descrever Como? Tipo tudo aquilo que eu faço Que não seja Criar Estás a ver? Ah ok Não haver pessoa Só haver a ideia Mas a pessoa não existir Pois Porque depois há outras partes Tu precisas de ser físico Exato Mas as partes físicas Vão ajudar obviamente Na parte da criação Mas A pessoa não existir Faz haver tipo um banco E desta vida A pessoa existe Mas ninguém sabe quem é Teoricamente Estás a ver? Tipo isso é Era aquilo que eu gostaria de fazer Tipo dar a cara E isso é uma cena que incomoda Boa E aparecer Sim 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 Eu percebo isso Eu fui ganhando Também não sou um gajo Estou aqui Estou aqui Eu sou potencioso Tipo aparecendo todo o lado Mas não Estava a pensar Boa no caso do Benji Porque ele Gostava boi De ser aquele Banksy também Ele não mostrou o cara Durante muito tempo Mas pronto Para fazer disto de vida Teve que o Teve que o fazer Teve que sair da casca Mas atenção Eu não estou a dizer isto No sentido de Eu sou conhecido As pessoas que conhecem Não é isso É no sentido de Eu estou a dar A cara A muitas fragilidades minhas Pois é Estás a ver Não é tipo Ah eu sou bem conhecido Não é isso Tipo podes ser Fazer uma merda Para 100 pessoas Mas aquelas 100 pessoas Sabem que fostes aquilo Mas isso incomoda-te E incomoda-te Então Tens um podcast Como tens É boi É uma superação Não Eu não estou a mentir Sabes disso Eu estava a mentir Estou a uma coisa Mas vir Quando lançámos o primeiro episódio Eu tive tipo 3 noites E o primeiro Ninguém quer saber desta merda Estás a ver Mas tipo 3 noites Nem estava a descansar Ou estava a jogar E conseguia estar a jogar Ou então esquece Estava mesmo Mas quando decidimos fazer o podcast Ele andava a engendrar esquemas De nunca ter que mostrar a cara E é para ter vídeo É para ter vídeo Então vais ter que mostrar a cara O lesson Estava lá a produzir Não dá Mas ele tem Ele tem esta reticência Eu tenho a reticência de E isso é que já é ser pertencioso Mas é uma opção com futuro Fruto da minha personalidade ansiosa De um dia Se Imagina Falávamos até Semana passada De De querer fazer isto crescer A minha maior reticência em apostar No crescimento do podcast É Não poder fazer uma vida Que eu considero normal Na generalidade dos meus dias Não ser reconhecido Poder ser uma pessoa anónima na rua Ok Imagina se isto crescesse boeta Estás a ver? Tipo o nível de Sei lá Os primos Estás a ver? Tenha tipo milhares e milhares de pessoas a ver É isso Pegas num exemplo desses Qual é que seria o teu objetivo? Mas acho que as pessoas Imagina Eu percebo isso Mas acho que a maior parte das pessoas Estiam a abordar Para Não num sentido negativo Não Isso é fixe E eu Estou a dizer que ganho essa Ganho essa reticência Porque eu me ouvo em bolhas De facto pequenas Saio à noite Aos mesmos sítios Em que saio Antes da pandemia Estou Estou tipo Nas mesmas ruas Pelas quais passo Há Há mais de 10 anos E E sou abordado com alguma frequência Estou falando Quando sai à noite Alguma frequência Ou seja Dizem-me que eu saio E sou abordado Mas por causa de Por causa do podcast Sim Agora tipo Isso é a minha cidade É a minha zona É óbvio que isso está dentro da minha bolha Faz todo sentido Que causava-me Algum desconforto Não Muito desconforto E alguma ansiedade No início Eu não quero Eu quero poder ir a Lisboa E ser anónimo como sou Sabe? Quero poder Ter esse tipo de vivências Que já perdi Entre aspas Não perdi obviamente Se parasse com o podcast Duas semanas depois Ninguém se lembrava Mas é Eu pensar num futuro hipotético Que é Que não é coincidente Com os objetivos teóricos Que eu tenho Sabe? Sim Percebo Eu Sei lá Num cenário Num cenário hipotético Também Acharia mega desconfortável Estar num sítio E saber que toda a gente Está a olhar para mim Tipo Tipo que a tua presença É de facto uma cena Que influencia o dia-a-dia das pessoas Percebes? Pá De resto O que eu tenho Da minha Experiência própria O que eu tenho mais É malta a abordar-me Para dar love Portanto No máximo No máximo Já houve aquela cena De eu perceber Que está alguém A dizer É um bocado desconfortável Mas não é uma coisa Que me estraga o dia Por exemplo Pá Acho que são Mas como ansioso que és Eu escolhi fazer isto Estás a ver Eu escolho divulgar Mas quando divulgar A minha música Mas é importante nisso Tu teres o teu O teu propósito Digamos assim Acho que é super importante É um lugar sem que assumir As repercussões disso Mas tu agora fizeste isso Aquela Aquela ideia das pessoas Estarem a sussurrar Olha aquela pessoa E E desbloqueou-se Desbloqueou-se-me Uma memória Que Que foi das primeiras Noções que eu tive De que eu De que se calhar Não me Apaixonava tanto A potencial rival Uma vez estava No Art Club À tarde Num ser humano Lembras-te que eram Os eventos de ser humano E estão a entrar artistas E algum pessoal conhece Cheguei a fazer uma faixa Fizeste para Aquele concurso Fuse Sim Tu conheces o Art Club Tem a sala 1 à direita A sala 2 à esquerda No meio tem um corredor E pá Sei lá Era um pai 6 da tarde Imagino eu Os concertos começavam Às 9 E E estavam lá Imagino que 200 pessoas 200 adolescentes Basicamente Faz de hip hop E estão vários artistas A entrar e Entram o sém Daquilo Que tem que percorrer Um corredor Para aí de 80 metros Cheio de pessoas Cheio de pessoas E ao passo que Quase todos os artistas Que eu via Acho que Acho que há Uma porta lateral Já existia na altura Mas para alguma razão Os artistas Estavam a entrar todos Por ali E alguns Estavam lá no meio Sem stress nenhum Só que eu senti 200 pessoas Praticamente ao mesmo tempo Naquele espaço Ele pareceu Uma passerela Ele estava a passar Tipo Focado Porque o O Tugão Não se intermete Muito fisicamente É É só aquele de E não é muito De Eu acho Eu acho que O Tugão Nem é muito Deslumbrar Às vezes estão a Tipo Se aparecer uma pessoa Extremamente Tipo Agora Entrar aqui o João Baião Aqui não Aqui era estranho Mas estivemos num restaurante Aqui era estranho João Baião é mais do que Bem-vindo aqui Não Não era nada estranho Era estranho Neste contexto Neste contexto Era estranho Para caralho Infanzers À uma e meia da manhã Entrava aqui no estúdio Com o João Baião Era estranho Para caralho O Tugão É contido nisso E às vezes até Eu concordo Não é deslumbrante Concordo com isso Não E até arrogante Pai Está ali o João Baião Quero que ele se foda Não Mas naquele No caso que eu descrevi Era de idolatria Pois é Não Mas porque aquelas pessoas Estão ali Juntas para ver Sim Sim Tipo Boa daquelas pessoas Forma para vencer Por isso é quando tu disseste Aquela Já no início do podcast Dizeste tipo Ah Eu Quando lanço uma merda Pronto Tenho ansiedade Obviamente Mas tenho ansiedade Fico pior nos concertos Estás a ver Que eu se calhar Eu não Foda-se Como é que tu ficas pior nos concertos Se as pessoas vão-te ver A ti E Que é o teu trabalho Já fez até Ou seja Tu vais ver É uma performance Um trabalho ao vivo Estás a ver E as Mas tipo Imagina tu Bates crânio com as falhas E etc É isso que me pesa mais É mas se reparares bem Tipo os melhores Tipo Tik Toks Estás a ver A pessoa que é cantora É quando falham E o pessoal canta com ele E aquele É mais fixe Estás a ver Tipo Não Um gajo tem que abraçar as falhas Obviamente E em lives Falho boa da vezes E até tenho Tenho Falha da propósito Para ver a reação Se o público canta contigo Até há uma cena Bem engraçada Que acontece Que é Eu falhei Imagina Tu 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 cuspi um som qualquer Falhei num sítio E tipo Em vez de dizer as barras mesmo Estava só Estás a ver Na minha cabeça Aquilo foi tipo Um minuto inteiro De erro Mano Vais ver o vídeo São 10 segundos Mano Nem isso É tipo Mínimo Então Já aprendi Não bater crânio com isso É tipo Há que se foda Ninguém parou E quando há aqueles MCs Porque lá está Entras no tal boicote E na outra sabotagem E depois o concerto Vai ser Vai ser assim Desastre Sim Que já me aconteceu E é É horrível É penoso Estás ali Deserto para que chega a última música Para me tirarem daqui E eu Agora não me permito a sentir isso Não pode ser Tenho prazer em estar aqui É isto que eu quero fazer E no dia em que Não consegui tirar prazer disso também Tipo Achas que é mais difícil Tipo Tocar para 100 pessoas Ou para tipo Muita gente Depende se muita gente Está lá para ti ou não Mas eu acho que é mais fácil Tocar para muita gente Não para ti Obviamente Obviamente se foste para abrir um concerto Mais fácil de tocar para muita gente Isso é fudido Abrir um concerto Quer dizer Se for um concerto mega íntimo Depende do contexto Se for tipo Estás a falar Imagina Se for uma sala Que só leva 10 pessoas E estão lá 10 pessoas É bom É positivo Foram todas as que dava Para meter na sala Enchi a casa Agora Um spot de 100 pessoas Estão lá 5 Se bem que eu sou Defensor Que tu deves fazer o teu trabalho na mesma Para aquelas 5 pessoas Da mesma forma como farias Para Para Centenas de pessoas Bro Há um gajo que eu curto bem Que é Que é Que é Londrino Que foi Já era bem conhecido Em Londres Estás a ver E foi dar um concerto À Suécia Mano Uma discoteca enorme Bro Estavam 20 pessoas E ele disse-me Foi tipo aquela vez Que eu descobri Que eu quero É isto que eu gosto de fazer Chegou lá e partiu tudo E disse E partiu tudo Obviamente comecei Oceanism Oceanism Só podia Já era muito conhecido Em Londres Que é Pronto Se és conhecido em Londres Teoricamente Há pessoas na Suécia A ouvir-te Foi o que ele disse Que achava Chegou lá À Suécia E não estava ninguém Estavam tipo 20 pessoas Numa sala enorme E ele disse que foi tipo Não Mas está-se bem Mas imagina Tu Já bro Mas imagina Tu estás a dizer Eu tenho isto Tenho aquilo Estás a ver 20 pessoas E há Será que Percebes É que o pop é uma cena Muito A música dele Sobretudo a música dele É uma coisa muito Ego tripping E eu tenho isto E faço isto Em contexto Eu acho que é mais desafiante Imagina Já estive em situações Tipo Semanas académicas Em que Eu tenho Eu sinto que tenho ali Talvez Umas quantas filas Que estão lá para mim E depois o resto Está muito alheio E está tipo À espera Se calhar De outro Artista Do cartaz Etc Que é Pá Acontece Porque é uma semana académica E a gente está ali Só para Só para Só para ir para os copos É o que é Mas Se tu deres O teu concerto Tipo Para aquelas pessoas Essas pessoas Vão se sentir apreciadas E vão arrastar As outras pessoas À volta E tipo Dali consegue Extrair mais público Estás a ver Tipo Se tu Tomares o controle Da situação E eu Já senti Já senti isso Pelo menos Em uma ocasião Por exemplo Em Aveiro Senti isso Senti que agarrei bem A situação E que houve pessoas Que foram puxadas Que nem estavam lá Para Se calhar Nem conheciam o meu nome Por exemplo E que ficaram fãs E depois Até Pá Não estou a dizer isto À toa Tipo Foi feedbacks que eu recebi De como conseguiste Tomar conta Da situação E puxar o público Sim porque Eu foco naquela Tipo Eu gosto De olhar para as pessoas Que sabem as coisas De início ao fim Estou a cantar com elas Elas sentem Tipo Ou à vontade De entrar também Num espetáculo E cantam E Inevitavelmente Vão arrastar mais pessoas Porque Se as pessoas sentem Que o ambiente é bom Tipo Vão querer incluir-se nele Então Já que estamos Nesta via Pergunto-te O que é que sentiste Quando Pelos relatos Porque eu não estava lá Mas já te ouvi Já ouvi pessoas A falar sobre isso Na queima das fitas de Coimbra Em que Descideste O que aparenta É que A tua dimensão Era maior do que aquele palco Então as pessoas Para o normal daquele palco Tiveram que chamar Mais segurança E etc Mano Aquilo foi na ressaca Da pandemia Estás a ver Então eu nem tinha noção Do que é que ia Tipo Quantas pessoas É que eu vou ter aqui Para me ver Tipo Lancei o Marfim Tipo Há um ano E Na altura já tinha lançado O Android Também há pouco tempo Tipo Qual é que vai ser o feedback Quem é que vai estar aqui Quem é que vai saber as letras E Tudo aquilo Foi tipo Pescedeu Tudo o que eu tinha pensado E mesmo na altura De estar Side stage Com os in-ears Tipo É um momento Que eu guardo para sempre Foi tipo Mesmo memorável É tipo Ouvir uma maré de gente Nos meus in-ears Pá Na altura foi o Foi o maior concerto Que eu dei Depois posteriormente Acho que o Deliria até A nível de quantidade De pessoas Superou Mas foi Esse de Coimbra Eu guardo para sempre É daqueles memoráveis É mesmo Foi ressaca de pandemia Também E se bate bem Porque Vinhas de Sei lá quanto tempo Sem pisar palcos Sim 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 Pois Até meti no Android Tiro o Covid Já não pisar palcos E depois no live Eu até dei Agora pisar palcos E a moça Fica tipo Yeah O teu público Presta atenção Yeah E presta mesmo Sim Sim E Agora Até juntando vários Tópicos Que já pegámos Eu acho que há uma Uma coisa Algo interessante na pandemia Mas isto estou claramente A projetar A minha visão Sobre o teu trabalho Eu acho que o marfim Foi um grande som de pandemia É uma canção Exatamente Mas é uma canção contemplativa O próprio visual É contemplativo É denso E as pessoas Eu concordo Com aquilo que foi dito Há pouco Durante Esse período Estavam muito contemplativas Eu conheço Várias pessoas Apreciavam as coisas Que eram mais Meaningful Assim eu também Senti isso As pessoas estavam A sentir as cenas Que eram mais Meaningful E também se calhar Tinham mais tempo Para contemplar Lá está E o Se bem que o marfim Era para ser Eu dei Dei o concerto Do Music Box Em janeiro de 2019 Para apresentar o Inacabado Em janeiro de 2020 Para apresentar o Inacabado E o ventre Na altura Nesse concerto Dei o A Capela Do Marfim Correu bem bem Estava a preparar O clipe E entrou A pandemia Até foi bem Engraçado Que a pandemia Entrou Quando faltava Uma semana Para eu ir A semana Académica De Liria Pela primeira vez Abrir um concerto Do Slow J E eu já estava Com aquela Com aquela Ansiedade Extrema De Aí é bem Vou tipo Por isso Eu já ia na semana Académica de Liria E não sei o que E depois Entrou a pandemia Até foi Que bom Da saf Mas se fosse agora Se agora entrasse Imagina Ias abrir o concerto De um gajo De curto celular Que estás a ver Por causa da pandemia Eu disse também Um autoconhecimento Tipo Mas depois O tal Concerto Que eu dei para mais gente Na semana Académica de Liria Foi Foi a repescagem Desse Desse concerto Que não aconteceu Depois entrou a pandemia E eu provei-me um bocado De lançar logo o Marfim Porque achei que não Pá Era boa a informação Na cabeça das pessoas Ninguém estava virado Para Consumir música nova Depois E Pá Fomos adiando Até Vamos lá ver Quando é que isto abre Blá blá Quando vimos que isto era Tipo Isto vai durar Então Bora largar a música E pronto Foi assim que fizemos Foi uma boa altura Até para largar a música Eu acho que Muita gente A pandemia Para Para quem faz merdas Foi um ótimo Um ótimo Há uns ótimos dois anos Porque toda a gente Estava a consumir coisas Sim Mas Às vezes Nem teve muito Esse efeito Achas isso? Eu acho que A malta na música Sentiu até Uma beca Acho que o hype Estava tão gerado À volta Do 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 hip hop Na altura E Também podia ser Eu que estava muito Engolido pelo universo Think Music Na altura Em que tínhamos O Parp e o Loner A explodir Bé E foi tipo Foi um timing Bé Podre Para eles Porque Inevidavelmente Se bem que o Loner Depois teve a música Mais O tempo Foi tipo A música mais A vida Dessa O tempo Também é uma Boa música De pandemia Yeah Yeah Chegando a pedra No shark Boa da platina Já Aquilo tem Eu agora estava a pensar Quando eu disse Que Fui bem feliz Na pandemia Não sei o que E agora estava a pensar Nas músicas Que surgiram Na pandemia Estava a pensar No android E o android Surgiu Está aqui o naif Surgiu numa Nós fizemos Tipo um retiro Cultural Com vários Artistas Numa casa Em Leiria E o android Surgiu daí E isso foi tipo Uma das semanas Mais Mais Produtivas Por exemplo Da minha vida E E eu acho Que essa semana Também desbloqueou Bé Aquilo de eu Ficar mais à vontade No estúdio Com outras pessoas E foi uma cena Tipo Foi uma experiência Incrível Tipo Nós chegámos A uma casa Que é a Casa da Serra Que até são os mandos Dos Force Breath After Coma Que Que fazem A curadoria Daquilo Eu não sei se o espaço É mesmo deles Mas acho que sim E Eles aceitam Tipo Malta Que vai para lá Fazer Esses tais Retiros Criativos E como Uma amiga minha Que é a Via Maria Já tinha estado A fazer um álbum Lá no Lá nessa casa Eu achei que era Uma boa ideia Juntar Porque não Tipo juntar Não temos um Objetivo concreto Quero só juntar o malta E ver Que sons é que saem daqui Estás a ver E juntei Boa da gente Juntei tipo Não sei se vocês conhecem Juntei tipo Dez O Olimpo O Aizer O Knife O Billy O Guira Pá Boa da gente E E pá Foi uma semana que eu Até achei Que se calhar Podia dar merda Porque é boé da malta Na mesma casa E tipo Pá Isto vai ser Putaria às noites todas Tipo Só copos E whatever Mas Mal chegámos a casa Na primeira meia hora Já Em cada um dos quartos Já havia tipo Um estúdio Revenge of the Dreamers Foi amazing E Pá Foi exaustivo Porque é uma semana Em que 24 sobre 7 Estás a ouvir Aeroeights E Kicks E malta a cantar Sim Pá Mas foi Pá Preencheu-me bem E é uma experiência Que eu quero repetir Isso é muito interessante Como estamos em termos de energia Estou bem Temos energia Para uma 16 No Patreon E uma 16 Sabe uma 16 E posso ir às cábulas Podes A sugestão A sugestão Foi toda Só estou a trazer Ah pô não Vai ter que ser de cabeça Vai ter que ser de cabeça Deixa-me pensar Ah mas para isto É A siga-se não é no Patreon Eu quero é que as pessoas percebam Que há aqui um exclusivo Sugerido pelo próprio Enquanto jantavam Enquanto jantavam Sim senhor Não foi depois de jantar na verdade Foi aqui Tu nunca disseste nada Que depois te arrependesses Pô Tanto a ver Pô Tipo agora Eu não percebo as pessoas Que dizem que não se arrependem de nada Eu arrependo muito A tua merda Mas aposto Que tu te arrependeste E tu isso Pai eu faço isso Ah não Não Que eu esfumo assim Que sim Mas Pá Malto eu estou na alta definição Tens arrependimentos Não Não Há uma merda fortíssima Que o pessoal diz Que eu odeio Que é Arrependeste de alguma coisa Arrependo-me de coisas Que nunca fiz Mauro vai te foder Ei mano Te foda-se Já me arrependi de não ter feito coisa Também eu Mas tipo não é a coisa que eu mais me arrependo Porque eu não Como é que eu sei a coisa que eu mais me arrependo Se é que eu nunca fiz aquilo Não vou saber o resultado final Tipo daquilo que eu não fiz Que podia ter feito Mas podia ter dado merda Estás a ver não? Tipo coisas que eu não me arrependo Eu arrependo-me de coisas todos os dias Mas depois abraços E é crescimento Então depois não te arrependes assim Então depois não te arrependo Não fico a espetar É mas o arrependimento pode ser um crescimento Atenção Podes crescer muito com um grande arrependimento teu Uau É verdade Foi o que ele disse É uma opção sintética do que ele disse Ah pois Eu achei uau Gostei da reformulação Acho que acrescentaste Exato E eu terminaria com esta pérola de sabedoria popular Parece-te bem? Parece-me Só tenho mais uma pergunta para fazer ao Instinto Ah afinal não te parece assim tão bem Para terminarmos isto Foi a única pergunta que eu Pá desculpa João Castro Instinto também desculpa Mas eu tinha só Uma pergunta que eu te queria colocar Para o final do podcast Que é Bro se a música não me der Plá no Bé Se não tivesse também que se foda Uma salva de palmas para o Instinto Parece que parece a parte dos parabéns que eu não sei se bate ou não Exato Exato Podes bater a ti próprio Bem E o amor é lindo Não se esqueçam Chegaram até aqui ao final De deixar o like Caso estejam no Youtube De adicionar os favoritos Nas plataformas de streaming De subscrever o canal Ou o podcast Caso não estejam subscritos E De comentar Temos Patreon Temos Discord Juntem-se às comunidades que entenderem E um obrigado pelo vosso apoio Até para a semana